Fala pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Leandro. Nesse vídeo eu quero estar compartilhando com você uma informação, eu acredito que ela é muito importante, né, sobre esse suplemento natural aí, que é o Vita Baby Caps, né? Antes de eu estar iniciando aí realmente esse vídeo, eu peço para você estar tomando aí muito cuidado, tá? Estar tendo aí algumas falsificações. Quero estar falando também o porquê que o Vita Baby Caps funciona para algumas pessoas e para outras não. Então eu peço que você assista esse vídeo até o final, ele vai ser muito importante aí para que você não caia em golpe e entenda, né, a razão porquê que essas pessoas aí não vão conseguir ter resultados aí com o Vita Baby Caps, beleza? Mas antes, né, de eu explicar tudo isso aí, eu vou estar deixando o link dele aqui abaixo na descrição, no comentário fixo, tá? Mas eu peço para você não estar clicando ainda, porque eu tenho para te dizer que ele é muito importante. Então, o que é o Vita Baby Caps, né? O Vita Baby Caps é um suplemento, né, um composto natural aí que vai estar ajudando ali você mulher, não só você, né, mulher, e como homem também. Ele serve tanto para o homem quanto para a mulher. Inclusive, né, no site oficial, né, tem o tratamento para a mulher e para o casal, tá? Mas enfim, ele é um suplemento natural aprovado pela Anvisa aí que vai estar ajudando você a estar resolvendo esses problemas, né, de infertilidade, né, de você que está querendo ali engravidar. Lembrando, né, que muitos desses problemas aí é causado pelas aí, as vacinas, né, que você acaba ali tomando sempre ali para podendo engravidar. Aí depois, isso aí gera vários efeitos colaterais. Mas enfim, ele vai estar ajudando você ali em vários problemas, né, na infertilidade, vai regular seu hormônio, vai te dar aí apetite sexual, sexual, entendeu? São vários e vários benefícios aí que você vai estar podendo adquirir através do Vita Baby Caps, tá? Eu quero estar alertando você porque muitas pessoas confundem que o Vita Baby Caps dá resultado da noite para o dia. Isso não existe, entendeu? Se alguém chegar falando isso para você, ah, que teve resultados com o Vita Baby Caps com uma semana, é mentira. Seu organismo está desregulado. O que é que acontece? Para que você consiga resolver esse problema, não é da noite para o dia. Exige algum tempo, entendeu? Por isso os especialistas indicam para você fazer um tratamento aí de dois meses a seis meses. Esse é o mínimo, entendeu? Esse é o mínimo aí para que você consiga ter resultados. Então não vai nessa onda de se alguém chegar falando isso para você, não, que é golpe. Isso é gente aí tentando passar golpe em você, tentando vender um produto que não seja aí o Vita Baby Caps, tá? Por que que algumas pessoas não conseguem ter resultados aí com o Vita Baby Caps? Simplesmente, né? Ou não estão fazendo o uso correto, você tem que estar tomando ali todos os dias, não pode deixar de tomar nenhum dia. É uma cápsula ali antes do café da manhã e a outra ali antes do jantar, tá? Você tem que seguir o tratamento correto, tem que tomar todos os dias. Só assim você consegue ter resultados. No site você vê lá depoimento das pessoas, porque aquelas pessoas ali fizeram o tratamento correto, seguir como é recomendado, entendeu? Pelos especialistas e o fabricante. Então você também tem que fazer o tratamento assim. Você não pode deixar de tomar nenhum dia, entendeu? E outra coisa, esse suplemento, ele está com grande sucesso aí no mercado. Eu vou explicar para você. O que é que acontece? Quando, né, o suplemento natural começa a fazer sucesso, né, começa a estar sendo muito procurado, começam a fazer falsificações. Simplesmente ele pega ali, né, o site oficial, pega o produto original ali e cria um outro produto similar com a mesma marca, entendeu? Então você tem que estar tomando cuidado aonde você vai estar adquirindo aí o Vita Baby Caps, tá? Eu quero estar falando em questão de resultados, igual eu te disse lá, tenha paciência, tá? O tratamento aí a média e a longo prazo. Comece tudo certinho, porque o psicológico também atrapalha muito. Às vezes você está querendo engravidar muito rápido, entendeu? Vai com calma. Faz o tratamento. A média e a longo prazo, com o tempo você vai ver que já vai começar a mudar ali a sua fertilidade. Você vai perceber, entendeu? Você vai perceber um aumento aí no desejo sexual. São várias coisas aí que vai estar mudando ali no seu organismo, tá? Então é isso aí, pessoal. Questão de efeitos colaterais, qualquer pessoa pode estar fazendo uso, né? Exceto gestante, né, crianças, dessas pessoas aí que tem algum problema, enfermas, né, problema de saúde. É legal que consulte o médico, né, antes para ver se a composição ali do Vita Baby Caps não causa nenhum efeito colateral, tá? Então, pessoal, se você quer um tratamento que realmente traz resultados, né, um tratamento original, um produto que foi aprovado, né, antes aí de poder estar sendo comercializado, eu vou estar deixando o link dele aqui abaixo para você. e esse é o único site oficial aí do Vita Baby Caps. Em lugar algum você encontra esse produto a não ser o site oficial, beleza? Então, pessoal, é isso aí, tá? Eu espero que você tenha ótimos resultados aí no tratamento. Siga o que eu te falei que você vai conseguir ter ótimos resultados, beleza? Então é isso aí. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Vou ficando por aqui. Boa sorte. Um grande abraço. Até mais.